Olá, tudo bem? Aqui sou eu, Ukla. Chegou o patch 10.12, ele traz mudanças em 11 campeões e também em diversas runas, então é um patch que deve impactar bastante essa meta. Nele, inclusive, a gente vê o banimento do Yasuo. A Riot decidiu que o Yasuo não deve mais ser jogado na botlane. Então vamos que vamos, esses são os campeões buffados. Akali Brand sendo a Victor, Volibear, Zaya. E os nerfs foram na Cassiopeia, Fiddle, Trandall, Varus e Yasuo. Além dessas mudanças, a gente também tem 3 novas skins. Irelia Velho Oeste, Senna Velho Oeste e Nocturne Hackstack, uma nova skin Hackstack. Akali é a primeira modificada, ela que foi buffada, tá recebendo um buff no Q, que é a habilidade que ela maximiza e por isso deve impactar consideravelmente a taxa de vitória da campeã. Esse é o elo onde Akali tava indo melhor, no platino com uma taxa de vitória de 45.79%, então realmente precisava de buffs. E a gente pode ver que com poucas horas de patch a taxa de vitória dela já deu uma bela de uma subida, pra 47.30. Ainda assim continua longe de ser uma campeã interessante pra gente jogar. O Brand tá sendo buffado, essa é uma decisão meio controversa da Wright. A Wright tá buffando o Brand, a passiva dele, que dá mana quando ele mata alguém que tá pegando fogo. O Brand é um campeão que tá sendo muito bem utilizado como suporte atualmente, ele é um dos melhores suportes em diversos elos. Agora, a Wright tá fazendo esse buff pra aumentar a presença dele no mid. Agora, o que o Brand tem que fazer no mid, certo? O que o Brand precisa mesmo é de um rework, esse buff não tem muito sentido, já que vai deixar a posição de suporte ainda mais forte. O elo onde ele vai melhor atualmente é no prata, com uma taxa de vitória bem próxima de 50%. E agora a gente vai entrar num campeão que tá sendo nerfado por conta da presença dele em uma lane em que ele não deveria estar. Cassiopeia, assim como nosso querido Yasu, tava aparecendo com uma certa frequência na bot lane, já tem diversos pets, então o que a Wright decidiu fazer é deixar ela mais suscetível a dano físico e um pouco mais resistente a dano mágico. Ela reduziu a vida da campeã, reduziu a armadura dela um pouco e deu um pouco de resistência mágica. Então, esse é o desempenho da Cassiopeia no prata, jogando como AD Carry, uma taxa de vitória muito melhor do que a maioria dos ADCs. É só saber como que essas mudanças vão impactar a Cassiopeia na posição dela mesmo, que é a mid lane. De qualquer forma, o que a gente espera a partir de agora é que a Cassiopeia não apareça mais no bot, porque mesmo que ela continue forte, o que a Wright vai fazer é dar um jeito de nerf ela ainda mais pra ela eventualmente ficar fraca como ADC. O Fiddle Sticks, o monstro do pet passado, o cara que foi tão buffado que tava forte como suporte, mid laner, jungler e top laner em quatro posições. A Wright decidiu agora reverter parte do buff que ela fez no W. Essa é a taxa de vitória do Fiddle no mid, no elo platina, 53.44, o que é muito alto. Se a gente coloca no top, você vê que tá com 52.35, ainda assim é bem alto. Então esse nerf, obviamente, vai impactar mais o Fiddle top e o Fiddle mid, mas vai impactar também um pouco o Fiddle suporte e um pouco menos, ou bem menos, o Fiddle jungle, já que ele não interage tanto com minions. A próxima modificada é a Senna, que tá sendo buffada pra posição de AD Carry. A Senna anteriormente tava super bem nessa posição, mas a Wright foi nerfando e foi nerfando por conta de algumas builds específicas e agora ela tá muito mal. Então o que a Wright decidiu fazer é aumentar a chance de cair uma alminha quando ela mata um minion. Então com isso ela vai escalar mais rápido a passiva. A questão, cara, é que atualmente o elo onde ela vai melhor é no prata e com uma taxa de vitória bem baixinha, tá em 47%. Então essa mudança, cara, por mais seja uma mudança boa, uma mudança relativamente forte, não vai ser suficiente e a Senna vai continuar fraca. Então depois de ver gameplay durante diversos patch, o Trandu está sendo nerfado. A Wright tá nerfando um pouco a vida mana e a regerção de mana, que basicamente são arredondamentos que ela tá fazendo aí, mas ainda assim são micro nerfs. Agora nerf mesmo tá vindo no domínio congelado, ele vai ter bem menos velocidade de movimento. O Trandu tava com uma velocidade de movimento insana, cara. Ele ficava muito rápido nessa parada de gelo aí. Ele tava indo melhor na platina, na jungle, com uma atleta de 53%, uma atleta bem boa. Mesmo com esse nerf, deve continuar um campeão viável, mas provavelmente vai deixar de ficar entre os mais fortes aí. E o Varus tá sendo nerfado, ele vai ganhar menos dano de ataque por nível e o Q dele vai escalar pior com dano físico. O Varus já não tava indo bem e esse nerf vem por conta do cenário profissional, cara. Então pra gente que joga solo kill, o Varus já tava mal, vai ficar ainda pior, não tem razão nenhuma pra jogar com ele. O próximo modificado é um campeão que a gente mal vê hoje em dia, que é o nosso querido Victor. O Victor tá sendo buffado, o Q dele vai escalar melhor com o poder de habilidade e o escudo que ele ganha com o Q também. Então o Q dele não é a habilidade que ele maximiza e por conta disso vai impactar bem menos do que, por exemplo, a mudança que tá entrando pra Kali. Mas ainda assim vai ajudar um pouco o campeão. Atualmente tá com uma trajetória decente no Prato com 51%. E na sequência a gente tem o Vole e Urso. O Vole e Urso que foi bem modificado, foi bem buffado, cara. Olha quanto texto. Então o que acontece? O Vole já foi buffado num hotfix depois do 10.11. Então essas são as mudanças que entraram aí. A Riot basicamente buffou o Q e o E dele. Dessa vez a Riot decidiu buffar todas as habilidades que ficaram faltando, buffar mais ainda as habilidades que ela já buffou e também dar uma ajuda nos atributos base. O Vole tava sendo comparado com uma Vayne nível 18. E quando os dois chegavam nível 18, a Vayne tinha mais vida. O que não tem sentido nenhum. Então agora ele vai ganhar mais vida por nível e vai ganhar também mais mana. Bem mais mana por nível. Basicamente agora o Q do Vole não vai ser mais cancelado depois que ele iniciei a animação. Além disso a Riot corrigiu alguns bugs relacionados ao W dele, o que vai ajudar um pouco o campeão. E pra finalizar ela buffou o Ultimate, cara. A duração da desativação da torre no nível 1 do R dele agora foi de 2 para 3 segundos. O que é uma bela de uma ajuda. Esse 1 segundo ela tá tirando do nível 16 do Ultimate do Vole. Então ele escalava da seguinte forma. Era 2, 4, 6. O tempo que ele deixava a torre desativada agora ficou 3, 4, 5. No final das contas você pegar esse 1 segundo e jogar lá pro nível 6, cara. Ajuda pra caramba. Porque você aproveita esse segundo extra desde o começo da partida, desde o nível 6. Além disso agora o R ficou mais fácil de acertar e tá dando mais dano. Antes tava 250 no nível 1, agora você tá dando 300. E pra finalizar as torres desativadas estão ficando bem mais escuras, então fica visualmente mais claro. E já chegando no final da lista de campeões modificadas, a gente tem a Zaya que tá sendo buffada no Ultimate. O Ultimate dela tá aumentando o dano pra caramba. Você vê a partir do nível 2 do ult, cara. Tá aumentando de 150 pra 250, é quase que o dobro. E a mesma coisa rola no nível 3. Então o Power Spike de mid e late game da Zaya tá bem melhor. A Zaya aqui no prata era onde tava desempenhando melhor. Com uma tárgica de vitória abaixo de 50%. Então estava muito mal das pernas. Esse buff vai ter que ajudar ela muito pra ela virar um campeão interessante pra gente jogar na bot lane. Falando em bot lane, temos o Yasu. E o Yasu que agora foi proibido de ser jogado no bot. Certo? A Riot falou, chega! Eu não quero mais ver esse boneco na bot lane. Então o que ela fez? Reduziu a vida dele. E também aumentou pra caramba o tempo de recarga da parede de vento. Que era uma das habilidades mais úteis aí pra você jogar contra alguém que é ranged. Então o cooldown era de 26 no nível 1. Agora foi para 30. Pra compensar, a Riot está buffando o escudo dele. Então agora quando o Yasu tiver o escudinho de vento dele, ele vai mitigar mais dano. Foi de 100 para 115. Então um buff de 15% no nível 1 do escudo. Então é um belo doom buff. A Riot diz que esses ajustes foram friamente calculados, né? Pra reduzir o impacto dele na bot lane sem atrapalhar ele nas outras rotas. Vamos ver. Chegamos agora nas runas. Primeira runa modificada é velocidade de aproximação. Que é uma runa que ninguém usava, cara. Basicamente quando você tinha algum aliado seu que estava com uma movimentação debilitada, você ganhava move speed na direção dele. E se você tinha um inimigo com a movimentação debilitada, você ganhava move speed na direção do cara. Agora basicamente o que vai acontecer é o seguinte. Se algum inimigo tiver a movimentação debilitada, você ganha move speed na direção dele. Mas se você tiver causado essa redução, você vai ganhar o dobro de move speed. E não há mais o alcance máximo de mil unidades de distância para campeões que sofreram controle de grupos e vindo de você. Então isso significa, por exemplo, se eu estou jogando de Ash, eu dou ultimate num cara que está aqui pelo mid. Meu time pode iniciar pra cima dele. Se eu acerto o ult, repara que na minha velocidade de movimento, assim que eu acertar, já sobe pra caramba. Eu já ganho o buff da runa, mesmo estando estupidamente distante. Mesma coisa rola se eu dou o meu R aqui na direção de alguém que está na bot lane. No caso da Ash, isso é particularmente legal, porque como você tem o seu slow no auto-ataque, você vai ganhar esse buff o tempo inteiro. Então eu acredito que vai ser uma runa meio que fundamental pra quem está jogando de Ash. Na sequência a gente tem Guardião, que foi modificado. Agora tem um alcance bem maior pra procar. O Guardião normalmente pegou por suporte. Você está próximo do seu AD Carry. Pra quando ele tomar um dano, entre o escudo que já metiga o dano. Esse alcance era muito reduzido, era de apenas 175 unidades. Agora foi dobrado. Além disso, agora o escudo está maior, está metigando mais dano. E ele só está sendo ativado quando é um dano significativo. Quando é um dano mínimo, tipo o auto-ataque do suporte, alguma coisa assim, ele muitas vezes não vai procar. A não ser que seja dano letal. Agora, pra compensar em não ser simplesmente um belo de um buff nessa runa, que eu acredito que ainda assim é um belo de um buff, ele está tirando o buff de velocidade de movimento. Quando o Guardião procava, muitas pessoas não sabiam, mas você ganhava velocidade de movimento, 20%. Você e o cara que tinha sido protegido. Predador, a próxima runa modificada, está com o tempo de recarga bem menor. Foi reduzido de 150 segundos para 100 no nível 1. Agora o buff está disponível desde o começo da partida, o que significa que se você, por alguma razão, sai de bota da base, você pode usar Predador desde o começo do jogo. Agora, Predador só chega ao fim, cara, quando você causa dano a campeões e inimigos. Diferente de antigamente, que você causava dano a qualquer coisa, ele parava. Agora, pra compensar, a duração foi reduzida de 15 para 10 segundos. Então, por exemplo, estou aqui com a Ashe novamente. Então, digamos que estou jogando de Ashe de Predador também. O legal do Predador agora, cara, uma das coisas mais interessantes, é que quando você utiliza ele, você ganha a avançada de movilidade, mesmo quando você se move na direção de alguém que você não enxerga. Então, eu clico aqui no Predador. Então, ganho a avançada de movimento aqui, ó. Por que será, né? Porque tem um brother aqui dentro do mato, tá? Então, mesmo sem ver ele, só de ter alguém nessa região aqui e me mover na direção do cara, eu ganho move speed. Então, com isso, você vai conseguir detectar quando tem adversários próximos, mesmo sem ver eles. Clicou em determinada direção, ganhou move speed, tem um cara pra aquele lado. Então, gosto de sangue, agora a gente vê que tem uma indicação que está disponível quando eu estou um pouco sem vida e causo dano em alguém. Então, ele ativa, eu recupero um pouco de vida e ele começa a girar. Então, isso aí é uma nova atualização aí da Riot também. Pra finalizar, a gente tem Inabalável que está sendo modificado. Inabalável, anteriormente, conforme você utilizava suas summoners, ele te dava mais tenacidade. Agora, isso não existe mais. Agora, o que vai acontecer é que quanto menos vida você tiver, mais tenacidade você vai ganhar, até o máximo de 20 a mais. E você também vai ganhar resistência à redução de velocidade. Agora, nesse patch, a gente também tem uma mudança no fantasma, cara. O que é um sonho pra alguns campeões, como o nosso querido Darius. Então, o fantasma, agora, assim que você clica, você vai ganhar o buff de velocidade e move speed ali máximo instantaneamente. Então, não vai demorar a ganhar move speed. E, além disso, toda vez que você pega uma kill, você vai aumentar a duração do fantasma. Então, você já viu, né, cara? O Darius vai lá, usa o fantasma, pega uma kill, aí ganha mais fantasma, pega outra kill, ganha mais lançar movimento e vai indo e mata todo o time. Então, é meio que a Riot deu a passiva da Jinx pro Darius. Agora, nem tudo são flores. O tempo de recarga do fantasma foi aumentado de 180 pra 210 segundos. Agora, nesse patch também entram as mudanças dos dragões elementais, o que vai ser bem interessante. É aquela história, vai ter pinstouros novos pelo mapa, quando a alma do dragão for do inferno, do infernal. Vai ter novas flores evidentes pelo mapa, quando a alma do dragão for das nuvens. Então, vai dar uma certa renovada aí em Summoner's Rift e vai possibilitar novas jogadas, principalmente depois que você vê aonde que entram os pinstouros. Vai ter pinstouros próximo da base, pinstouros na frente dos lobos. Então, você consegue pular dos lobos pra próximo da base dos caras e ir de próximo da base dos caras pra dentro da base. Então, vai dar pra fazer um monte de dive no bronze. Vai ser uma loucura, a galera se matando. Vai ser muito bom. E é isso. Chegamos ao final. Eu espero que você tenha gostado desse patch, que promete muita loucura, né? Se você gosta de loucura, vai ser muito bom. Não sei o que é deixar o seu like, inscreva-se no canal. Um beijo na sua bunda e tchau. Quer melhorar no League of Legends? Confira o meu sistema de treinamento. Aprenda como escolher a sua posição, quais os melhores campeões, runas e builds. Ao contratar o treinamento, você também terá acesso a teoria completa e atualizada com estratégias exclusivas e aulas de apoio semanais comigo, resultados garantidos ou o seu dinheiro de volta. Quer saber mais? Clique no link e contrate o treinamento mais completo sobre League of Legends.